ETF. O que é um ETF? É um fundo de índice. Não falou nada. O que é índice? O que é índice? O que é um índice? Lembra lá do William Bonner falando? O índice Bovespa subiu 10% no Jornal Nacional. O índice Dow Jones caiu 5%. O Ibovespa fechou o pregão com Circuit Breaker, caiu 10% no dia. Então, o índice é uma carteira teórica, uma carteira de investimento, carteira teórica que vai replicar determinado conjunto de ativos. Por exemplo, o nosso Ibovespa, que é o nosso índice hoje, Ibovespa, ele vai replicar lá mais ou menos 70 ações. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa? O Ibovespa, por exemplo, o Ibovespa tem Vale, Itaú, Bradesco, Petrobras, Ambev, Petrobras, Banco do Brasil, Itaúsa, Banco do Brasil, Suzano, enfim. Então, quando tu compra um ETF, tu tá comprando o índice. E aí, tem vários tipos de ETF que vão mostrar, que vão seguir o índice.